E aí, censuradas? Os aplicativos de paquera têm se tornado uma tendência que só cresce ao longo dos anos. E pra conseguir adeptos, eles têm oferecido cada vez mais vantagens e funções diferentes. Mas e nós, lésbicas? Será que temos um aplicativo específico pra gente? Principalmente que sejam grátis e em português? Vem comigo que eu te conto. E já aproveita pra deixar seu like, hein? Ele afirma ser o maior aplicativo de relacionamento sério pra lésbicas. Desenvolvido pela mesma empresa do Tinder, os dois apps possuem uma dinâmica bem semelhante. Acontece o match e depois a conversa. Além disso, ele também funciona por geolocalização. Então você fica sabendo quais são as garotas que estão ao seu redor. O FEM se destaca por ter uma nova função. Filtro de busca, onde você coloca as características que te atraem uma pretendente. Outro ponto positivo é a ferramenta de denúncia, que verifica os perfis fakes. O FEM, assim como vários outros aplicativos, possui algumas funções pagas que te dão vantagens dentro do aplicativo. Como, por exemplo, ver quem visualizou suas mensagens ou quem curtiu as suas fotos. Ainda que você não tenha dado match nessa pessoa. Mas, infelizmente, por enquanto, ele só tem para Android. O próximo se chama Zoe. Lesbian Dating and Shep App. Ele é um app de rede social e de namoro para mulheres queers. Mas não para por aí. Ele é super interativo, tem jogos e testes de personalidade para você se conhecer melhor e também se conectar melhor com as outras usuárias do Zoe. Inclusive, esses testes são usados para ver quanto em comum você tem com cada futura pré-atendente e em cada aspecto da sua personalidade. A parte de paquera também funciona como o famoso Tinder. Tem o match, vocês conversam. E também tem a geolocalização para saber quem está mais perto, facilitar o encontro, né? Além disso, ele também é grátis, mas também possui funções pagas, né? Que dão aquelas vantagens para quem está usando. Ele está disponível tanto na Apple Store como no Google Play. O Moves se considera a maior rede social LGBT. Então lá você não vai encontrar só meninas lésbias, mas representantes de todas as siglas e cores do arco-íris. Sendo assim, é um ótimo lugar para fazer amigas, né? Um ponto interessante é que o aplicativo aprende o que você gosta e começa a te mostrar conteúdos dos seus temas preferidos. Assim você fica atualizado com notícias do mundo inteiro. Além disso, ele está conectado com vários portais e influencers LGBT. O Moves promete ter o bate-papo mais avançado de todos os aplicativos LGBTs. Acho que para quem conhece o Amino, já usou alguma vez, é um aplicativo mais ou menos parecido. Agora me conta aqui nos comentários se você já usou algum app lésbico e se sim, se você já conheceu pessoas legais por ele ou até mesmo o amor da sua vida. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações de vidas que vão chegar por aí, tá bom? Um beijo e até logo! Tchau! 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 Tchau!